Você tem que dar o passo de permissão. Você tem que se permitir chegar perto dela. A galera fica bloqueada e foge. Ela começa, a outra parte, começa a te ligar um pouco mais com frequência do que antes. Ah, eu preciso ouvir tua voz. Claro que é isso. Quero saber como tu estás. Ok, só que ela vai ligar para você por outras vias. Às vezes ela te liga para reclamar de algum assunto. Às vezes ela vai te ligar te cobrando. Poxa, todo dia ela te liga para falar poxa, você não conseguiu fazer aquilo. Caramba, calma, guerreiro. Se acalme. Essa pessoa ainda não aprendeu a viver sem você. Então ela vai usar as únicas ferramentas que ela tem para chegar perto. E esse contato que ela liga com mais frequência, ela vai ligando meio que impactando emoções e depois ela vai soltando aos poucos, tá? Ela vai ficando mais leve. Tem guerreiros aqui que já passaram por isso, onde ela chega falando ó, para, você está me enchendo o saco. Eu vou usar uma medida protetiva. Eu vou chamar N outras coisas para me defender. E daqui a pouco a conversa desenrola. E aí a pessoa abaixa o pico. E quando pensar que não, ela vai falando na manha. Não, está tudo bem, tá? Eu estou trabalhando bastante. A vida está seguindo. Tenho saudades, mas eu não sei como lidar com isso. Então você precisa aprender a se comportar nesse jogo. Por que eu falo isso? Perceba, se você, em nenhum dos dois casos aqui, sabe entender ou consegue entender esse sinal, o que você vai fazer nesses momentos aqui? Você vai dar a pancada. Você já está tomando um monte de pancada. O que é uma a mais? Uma a mais, uma a menos, que se dane. Você tomou, você vai levar, você vai dar também. Só que é errado, porque é aí que isso te desconstrói. Você foca em querer espelhar as atitudes dela. E o que eu falo sempre, você é o líder. Você tem que fazer ela espelhar você. Como muitos guerreiros, às vezes, me perguntam. Jack, olha, eu não entendo. Poxa vida, ela me bloqueou de tudo. Ela não fala comigo e nem outras coisas. Como é que eu faço? Pois é, mostra para ela como que se faz. Conversa com ela. Manda uma mensagem para ela um dia. Entra em contato. De repente, apareça perto dela, em algum momento, algum evento. Oi, como é que você está? Tudo bem? Tua mãe, teu pai, tá tranquilo. Você tem que dar o passo de permissão. Você tem que se permitir chegar perto dela. A galera fica bloqueada e foge. Não é positivo isso. Você tem que mostrar como se relaciona com o seu novo eu. O seu novo eu tem um comportamento de liderança. Se antes você não fazia isso, agora você faz. Esse é o jogo. Então, precisa ensinar a outra mente. É como eu sempre digo. A parte mais difícil do jogo de reconquista é fazer você entender que precisa fazer o que deve ser feito. Porque a reconquista, se você fizer a risca, que nem eu tenho aqui N casos, em três, na terceira sessão, já reconquistamos. Ia falar em três dias, né? Não tem três dias, não. Mas na terceira sessão já reconquistamos. E isso é bom. Mas quando o cara segue a risca, porque ele viu que perdeu tudo, tá ali e fala, não vou, não vou, eu tenho que fazer. É a minha última cartada. Aí ele vai e faz. Esse conceito de querer fazer diferente ajuda muito. Por quê? Porque ele segue o que eu tô falando. A voz da experiência, a voz do contexto. Você jamais terá a quantidade de relacionamentos que eu tenho. E quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade. Porque se você comparar a quantidade de sessões de coach que eu faço diariamente durante uma semana e durante alguns anos, não vou entrar em detalhes quantos anos, porque eu sou novinho, né? Eu ainda tô no tempo da Xuxa. Quer dizer, um pouco mais. Xuxa é embaçado, né? Xuxa já tá meio velho. Xuxa, eu te adoro. Fui seu fã, sou seu fã, mas não vamos revelar a idade aqui, não. Beleza? Mas é nessa linha. O jogo é mais leve, mais conceitual. Você precisa entender o que tem que fazer. Só faz. Vocês ficam perdendo muito tempo em aceitar o que deve ser feito. Esquece. Se você pagou de alguma forma, faz. Ponto. Simples assim. É como você pagar a faculdade, chegar lá, o professor te insiste e fala, eu não concordo com isso. Rapaz, só faz e passa. Depois você resolve. Pega o canudo. O caminho tá ali. Não fica perdendo tempo. Entendeu? E é uma discordância que implica uma negligência emocional. A pessoa não quer mais fazer. E isso não é bom. Então você tem que aprender a se permitir ter a sabedoria de aceitar a informação. E, claro, a inteligência do fato que tu pagou vai fazer o que precisa ser feito. Ponto. E isso não é bom. E isso não é bom. E isso não é bom. Tchau, tchau.